O Jô morreu hoje, aos 84 anos, quem deu a notícia foi a Flavinha, que é uma ex-companheira do Jô, por quem ele tinha muito, muito, muito amor, ele sempre falava com muito carinho da Flavinha, inclusive, ela foi ao Instagram e ela publicou uma notícia ali no Instagram, ela publicou o seguinte, faleceu alguns minutos, o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares, nos deixou no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, cercado de amor e cuidados, o funeral será apenas para a família e amigos próximos, assim, aqueles que através de seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem e façam um brinde à vida, é um bom jeito de homenagear. A vida de um cara apaixonado pelo país onde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar através do riso num lugar melhor. Viva você, meu bitico, bolota, miudeza, bichinho, porcaria, gorducho, você e orgulho para todo mundo que compartilhou, de alguma forma, a vida com você. Agradeço aos senhores tempo e espaço por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas da asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mequetrefe de novo, pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre pelas alegrias e também pelos sofrimentos. É, a Flavinha publicou essa mensagem, como você pode ver, não tem aí a causa da morte e não terá. A pedido da família do Jô, a causa da morte não vai ser divulgada e os médicos não darão entrevistas sobre seu estado de saúde. O Jô estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 28 de julho. Jô tinha muito o que fazer, estava, inclusive, preparando a volta dele aos palcos, um eterno apaixonado por teatro. Mas o que a gente pode dizer é que o Jô Soares era um eterno apaixonado por tudo que ele se propunha a fazer. Por que estou dizendo isso? Porque o Jô Soares começou a carreira como ator. E como ator ele teve grande sucesso. A gente se lembra dos personagens dele como o Gordon, da família Trapp, que, aliás, ele escreveu também. A gente se lembra do Capitão Gay, de tantos outros personagens. Além de ser muito sucesso como ator, ele foi roteirista. Ele foi roteirista da família Trapp, ele foi roteirista do Vivo ao Gordo. Aliás, ele criou o Vivo ao Gordo. Além de ser roteirista, ele foi escritor. Todos os livros que ele escreveu foram parar na lista dos mais vendidos. Foram best-sellers. O Xangô de Baker Street chegou a ser adaptado para o cinema, inclusive. Além de ser escritor, Jô Soares também era pintor. Porque o Jô sempre roube pintar. Além de ser pintor, o Jô Soares era cabeleireiro. Adorava cortar o cabelo dos amigos. Tinha um salão de beleza na casa dele. Pouca gente sabe disso. Além de ser cabeleireiro, Jô Soares era diretor. Dirigiu muitos e muitos e muitos amigos nos palcos. Até muito pouco tempo atrás, antes da pandemia, tinha peça dirigida por ele em cartaz. Jô Soares, além de tudo isso, também era multi-instrumentista. Também era músico. Tocava bogo, tocava trompete e cantava. Num país em que atores que se arriscam na carreira de cantor normalmente ganham um estranhamento do Brasil, como se eles tivessem que escolher entre uma coisa ou outra, o Jô Soares conseguiu transitar entre todas as áreas com muito sucesso. E trouxe para o Brasil um gênero até então muito pouco explorado. Quando ele atingiu o ápice de sua carreira no humor, ele decidiu que era hora de mudar de área. Ele trouxe o talk show para o Brasil. Um formato essencialmente americano, consagrado por nomes como Johnny Carson e David Letterman. Mas o Jô trouxe o formato para o Brasil sem saber se estava certo ou não. E o Jô Soares, 11 e meia, virou um fenômeno, tanto que depois ele voltou para o programa do Jô. Não é exagero dizer que hoje programas como Conversa com Bial, De Noite, só existem por causa da coragem do Jô Soares de investir no formato do talk show, quando ninguém fazia isso na TV brasileira. Jô Soares era uma rara exceção à regra. Ele era bom em tudo o que fazia. Ele era um artista completo. A gente pode dizer isso assim de boca cheia. O legado dele é enorme.